Olha para uma flor, olha o colorido da flor, olha os detalhes de uma flor, olha como a flor cresce, olha como é essa engenharia do nascimento de uma flor, coisa espetacular, vê se isso não é obra de um amor maior, de um amor divino, quando você olha uma semente, a semente se quebrando, criando raiz, rompendo a terra, levantando lá o caule e de repente um broto e esse broto abre e de repente vem aquele esplendor de beleza da natureza, você é uma flor do mesmo jeito, você é um pássaro do mesmo jeito, você tem todas essas belezas incondicionais de um amor espetacular, lindo, brilhante, incondicional que criou você, que te deu a tua vida. Música 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 Música